Em Peixoto de Azevedo, uma nova opção em tapeçaria e montagem de som automotivo. Há mais de 30 anos de experiência, reforma e restauração. Traga seu projeto que executamos. Sofás, bancos, cadeiras, cabeceiras, tapeçaria Tapson. Na rua Aeroporto, próximo à feirinha. Comida de qualidade a excelente preço é no restaurante da Matilde. Comida caseira, rapaz, aquele sabor de comida da mamãe, por apenas 8 reais. Ou se você preferir, entregamos marmitex a domicílio por apenas 10 reais. É só ligar, macho. Restaurante da Matilde, servimos almoço de segunda a sábado na Rua do Comércio, em frente ao Lava Jato Milênio. Nós estamos aqui na Rua Tiago Magalhães Nunes, que dá acesso à Avenida Brasil, passando entre a JC Cosméticos e o Alto Porto Cidade. Mas, antigamente, você sabe como se chamava essa rua? Se chamava Oscar Travassos. E essa aqui, que no início de Peixoto de Azevedo, por muitos anos, foi conhecida como Rua Mato Grosso, que dá acesso à escola Vinícius de Moraes. Mais de alguns anos para cá, ela está sendo conhecida e chamada agora como Rua Baltazar Júnior. E essa rua que nós estamos andando, há muitos anos, chamava Rua Porto Alegre. Um projeto de lei de 2004 mudou para a Rua Assembleia de Deus, trazendo um transtorno aos moradores dessa rua. Muitos moradores se adaptaram e começaram a pedir suas correspondências com o nome Assembleia de Deus. Mas, nos Correios de Peixoto, ainda não tinha mudado. Então, as correspondências que eram predestinadas para a Rua Assembleia de Deus não estavam sendo entregues. Por isso, estavam trazendo um mal-estar para a população, que foram reclamar até a Prefeitura Municipal. E a Prefeitura Municipal oficializou agora. E esta rua, a partir deste ano de 2018, se chama Rua Assembleia de Deus. Então, na verdade, não é uma mudança recente. Houve uma lei que foi aprovada ainda no ano de 2004, mudando a Rua Porto Alegre para a Rua Assembleia de Deus. No entanto, houve uma omissão por parte de quem estava à frente do Departamento de Fiscalização, de estar comunicando à sociedade dessa mudança. E, diante de algumas reclamações agora nessa nova gestão, onde a gente está à frente desse departamento, aí a gente localizou essa lei, que é uma lei ainda de 2004, como eu já disse, e a gente comunicou aos Correios que adotasse o nome novo, o nome Rua Assembleia de Deus, que é o nome que de fato é. Você não acha que os vereadores fazendo uma mudança dessa sem comunicar aos moradores da rua é meio que uma falta de respeito com os moradores daquela rua, que tem muitos moradores que nem sabem que o nome mudou? É, então, o correto é fazer, antes de uma mudança de lei, é fazer até uma reunião com a sociedade, ver se as pessoas estão de acordo com essa mudança. Aí sim entra com o projeto de lei. Mas, muitas das vezes, os vereadores não têm atentado para essas questões e têm mudado aleatoriamente, talvez tenham prejudicado. Muitas vezes eles fazem esse projeto de mudança de nome de rua para homenagear alguém que faleceu. Geralmente, alguém de nome na cidade, algum ex-político ou alguém bem-sucedido financeiramente. Mas, aliás, será-se ao certo eles mudarem o nome da rua sem comunicar os moradores que são os principais beneficiados ou prejudicados por toda essa mudança? Eu acho uma coisa errada. Essa rua aqui, por exemplo, era a Pista Véia. Com todo respeito ao Sidney e à família dele, o pai dele nunca morou aqui nessa rua. Então, não tinha que chamar Raimundo Nanato de Paula. Poderia ser o seu Esperdito, que foi o fundador desse bairro aqui. Poderia ser a mãe do seu Elias, que tinha um afanato lá no final, cujas as mães iam para o garimpo, largavam os filhos lá para ela cuidar, e aí ela cuidava daquele rebanho de criança. Poderia chamar, então, a Avenida Elias, da mãe do Fares, que são os fundadores daqui. Então, tem várias pessoas que são as atarquias, que são um povo antigo aqui do bairro, que poderia ser homenageado pelo nome, não quem mora lá no centro. Nada conta, deu mau respeito pelo Corró, o cara muito bacana, teve a sua história aqui, mas botasse a rua do Comércio com o nome dele, não a rua do aeroporto aqui, está entendendo? Tem muita gente boa que poderia estar homenageando e outra, sobre os vereadores, por eles tomarem essa atitude sem vir aqui procurar um presidente do bairro, ou fulano, ou ciclano. Quem que é o morador aqui que você quer homenagear, que for um fundador do bairro? Isso aí seria o benéfico, seria o óbvio. Mas, infelizmente, eles fazem a reunião com o bairro do Pânico, igual tu fala, a gente fica fora, né? Então, eu sou totalmente contra essas reuniões deles aí, por colocar o nome de uma rua que nada a ver. Todo mundo tem que ser homenageado, mas escolher as pessoas certas, né? Pois é, foi isso que aconteceu aqui dentro do nosso bairro, né? Eu não sei quem foi, mas se fosse o nosso vereador Helde, o derradeiro ato de trabalho dele foi mudar o nome da rua do bairro do aeroporto. E aí, e até eu sou prejudicado aqui, porque muita gente chega aqui onde eu e procura, mas de qual é o nome de rua, fulano e tal? Nem todas as pessoas eu não sei, né? Então, geralmente, os vereadores deveriam, primeiramente, fazer uma reunião com os moradores e ver se eles estão de acordo. Se eles estão de acordo, fazer uma reunião com os moradores, e colocar a placa em todas as entradas de rua. A Raimundo, na hora de Paula, que está aqui, o filho dele disse que ia botar uma placa, ela nunca botou. Né? E aqui, estamos Raimundo, na hora de Paula, né? Essa daqui tem o nome Batasar Junto, porque a associação, na época, botemos na letrinha, e fizeram Batasar Junto. Mas não tem uma placa aqui no bairro do aeroporto, indicando o nome da rua. Chamar os bairros tudinho, que ia trocar de nome, para cada um dar o seu voto, que sim ou não. É isso que eles têm de fazer. Agora, eles fazem a lei dele, através, só entre eles. Onde fica a Nóis nisso? Em opinião, se morreu minha filha, eles não botam o nome. Quando morre um rico, eles querem trocar o nome da rua. Mesmo a sua filha morando 30 anos nessa rua, é esquecida? 30 anos, botando nisso, nasceu aqui. E botaram. Não bota. Bota de um rico. Se morrer um ricão, já vai trocar o nome da rua, o nome do bairro. Também, também. Tem que avisar, né? Para ver se vocês estão de acordo, né? Porque a rua já leva um nome de 20 anos, 30 anos. Aí muda de repente, sem ninguém ter avisado nada. De repente já começa a mudar. Eu acho assim que é errado, né? Mas fazer o quê, né? Comida de qualidade, excelente preço. É no restaurante da Matilde. Comida caseira, rapaz. Aquele sabor de comida da mamãe, por apenas 8 reais. Ou se você preferir, entregamos marmitex a domicílio por apenas 10 reais. É só ligar, macho. Restaurante da Matilde. Onde servimos almoço de segunda a sábado na Rua do Comércio, em frente ao Lava Jato Milênio. Em Peixoto de Azevedo, uma nova opção em tapeçaria e montagem de som automotivo. Há mais de 30 anos de experiência, reforma e restauração. Traga seu projeto que executamos. Sofás, bancos, cadeiras, cabeceiras, tapeçaria Tapson. Na Rua Aeroporto, próximo à feirinha. Tchau, tchau.